O meu é chocolate de maracujá. 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 Não, mas nessa casa a gente vai decorar os nossos quartos também, né? Não tem todos os quartos, os quartos não são os seus, a porta não é o meu. Vai, Panela, Marga. Nossa, coisa chata. Não, mas nessa casa a gente vai decorar os quartos também, né?